É, cheguei um tanto irritado, tá um calor desgraçado aqui na Paulista e de qualquer forma as pessoas começam a chegar desde a caminhada aqui de casa pra cá eu pude perceber a aglomeração. Agora, a respeito desse velório, quer dizer, discurso do Lula, é uma análise, o que deveria ser feito é uma análise psiquiátrica, não política. É muito difícil, porque a quantidade de inverdades no discurso, a forma como o Lula fala, é inegável que o Lula tenha um talento político maquiavélico para o mal extraordinário e faz com que conquiste os incautos. Trabalha muito bem enfileirando assuntos que dificultam até a análise e até a defesa dos atacados porque é um assunto atrás do outro, como se fosse uma metralhadora de inverdades. O Lula é o oixo da esquerda brasileira. Se vocês não sabem quem é o oixo, o líder espiritual, tem lá um documentário Netflix, líder espiritual, que montou uma seita de pessoas que ficavam completamente envolvidas com o discurso e com a personalidade carismática do oixo. Então, o Lula é o oixo da esquerda. Agora, é inacreditável, Felipe, Thiago, ouvinte, o festival de mentiras destilado pelo Lula nesse discurso. Uma coisa que me chamou a atenção é que não tem tanta gente quanto talvez fosse esperado. Para alguém que ficou preso, em nome de quem foi vendida uma narrativa, já se sabia que ele faria um discurso hoje ali no local, um local que é o berço dele, não tinha tanta gente quanto poderia ter. Se fosse em outros tempos, toda aquela área estaria tomada. Todas as vezes que a câmera se afastou e deu uma panorâmica, aquele local ali, especificamente em frente ao palco, um pouco atrás do palco, tinha bastante gente, mas a rua era curta. Então, não tinha tanta gente. Isso significa o seguinte, neste momento, Lula não tem tanta capacidade de mobilização. A gente vai ver, a partir de agora, se ele consegue aglutinar a esquerda que está em frangalhos, há uma janela de oportunidade em razão do Jair Bolsonaro estar no poder. Agora, se ele será capaz de fazer isso, é outros 500. Mas tem muita coisa aí para falar, Felipe. A gente vai dissecando o cadáver ao longo dos próximos minutos.